Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com a senadora Lídice da Mata. O nosso tema, o enfrentamento da violência à primeira infância, na idade em que as crianças estão entre 0 e 6 anos de idade. Essa é uma campanha nacional e internacional que acontece na semana de 12 a 18 de outubro. Então, nessa conversa, a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco melhor o panorama, qual é a situação do Brasil referente a esse tema. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Conta para nós um pouco, por favor. Eu é que agradeço estar aqui mais uma vez, conversando com vocês, dizendo, às vezes parece que essas campanhas falam de coisas óbvias. Afinal de contas, defender a infância é uma coisa óbvia, é uma parcela da população que, na sua faixa etária, é vulnerável. Mas é justamente esta população que sofre de violência, sofre permanentemente a violência e a violação de direitos. A nossa Constituição é clara em definir a proteção e prevenção à violência contra a criança. E, especialmente, esta semana, ela tem a função de chamar a atenção da sociedade para a necessidade desta proteção. Então, eu vi hoje, por exemplo, uma campanha de vacinação do Senado. Campanha de vacinação contra o polio. Isto é garantir o direito da criança à saúde. Então, a primeira infância, portanto, chamar a atenção da sociedade para a necessidade de proteger a primeira infância, que é de zero a seis anos de idade. E ainda tem aquela fase que é caracterizada como a primeiríssima infância, que é de zero a três anos de idade, que os especialistas, os psicólogos, consideram que é o período onde se formam as principais emoções da criança. Que, por isso, especialmente a criança deve ser protegida. Mas seis anos de idade é muito pequeno. E é com seis anos de idade que 38% das crianças têm o seu direito violado ao cuidado. Nós temos 38% de denúncias de violação, de proteção à criança, simplesmente por um descaso. Negligência, né? Negligência, descaso. Ao extremo, que é o quarto lugar em razões de violações no nosso país, que é a violência da violência sexual. A violência da violência sexual. É uma repetição para dar ênfase ao absurdo que é você imaginar a violência sexual na primeira infância, de zero a seis anos de idade. E, em nosso país, 11% das denúncias de violações de direito da criança se dirigem a denúncias de violência sexual. Portanto, é mais do que necessário que a gente chame a atenção da sociedade para a sua responsabilidade em defender a primeira infância em nosso país. Senadora, vendo os dados que a senhora me apresentou sobre isso, quando a gente conversava ainda para fazer essa gravação, quando a gente pega esse recorte da sociedade, dessas crianças que são vítimas de violência, ainda podemos aferir que mais da metade são crianças pardas ou negras. Exatamente. Não vi dados sobre a questão de renda dessas famílias, em que contexto essas crianças estão inseridas. Mas a sensação que se tem vendo os dados é que são as pessoas que financeiramente estão menos favorecidas, que têm essas crianças expostas dessa forma. Sem dúvida, porque quando você caracteriza que são 57% de negras ou pardas, é também aí, na população negra, que se, digamos assim, que é a população com mais baixa renda na sociedade brasileira, aquela população que está na base da pirâmide econômica do Brasil, é a população negra. Então, há um cruzamento desses dados que demonstram, portanto, que é a população com mais baixa renda. Mas a negligência, ela pode acontecer em qualquer... Como a violência sexual também. Como a violência, como todas as formas de violação. Agora, no Brasil, este ano foi impressionante que caiu o número de crianças que foram vacinadas, embora o governo esteja fazendo uma campanha. Isso porque se... Sarampo, não é? Disseminou de que era ruim, né? Disseminou que se era ruim vacinar. Ora, é impressionante. Isso é voltar atrás na história, porque a sociedade moderna foi capaz de banir, mesmo em nosso país, dezenas de doenças que acometiam a nossa infância e que são extremamente graves, como a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, que estava considerada extinta no Brasil. O sarampo também. E que volta a aparecer, em alguns casos, o sarampo também, e outros tipos de doença infantil. Isso é um descaso com a saúde. No nosso país, não é comum a lei e a punição imediata do descaso. Eu me lembro bem de um caso que eu li, de um ocorrido nos Estados Unidos. Durante uma tempestade de neve, uma mãe sai com seus filhos, era uma tempestade já anunciada, muito grande, e ela sai de carro para uma cidade vizinha, próxima, onde residia sua mãe. E ela fala com sua mãe ao telefone e resolve ficar na casa da mãe com seus filhos. E mesmo com um aviso de que não deveria se... a população não deveria se deslocar, ela foi. E acontece que seu carro fica preso, paralisado pela neve, e ela não havia levado água, ela não havia levado alimentos, e ela fica por algumas horas paralisada ali, até que um delegado, fazendo ronda para ver se encontrava casos de dificuldade na neve, a encontra. E seus filhos já estavam iniciando um processo, portanto, com falta d'água, de desidratação. E ela é punida, e ela é presa, e sai da prisão por pagamento de fiança, porque foi considerado um comportamento negligente. Ela pôs em risco a vida daquelas crianças, dos seus filhos. O Brasil não costuma levar a sério as leis de proteção da infância. É o momento de chamarmos a atenção para isto. Nesse aspecto, se tivéssemos creches suficientes, as escolas para as crianças pequenas, do maternal, em tempo integral, provavelmente muito dessa situação de vulnerabilidade seria evitada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Escola em tempo integral, onde a criança chega pela manhã, sai no final da tarde, já com todas as alimentações feitas, refeições durante o dia feitas, e com atenção de profissionais. Claro que esse é o ideal para a defesa das nossas crianças. Porque a negligência pode estar associada com isso? Mães que saem para trabalhar sem ter como providenciar um outro... Com quem deixar os seus filhos, com quem tenha condições reais de cuidar daquela criança, esteja instruída, esteja preparada para o cuidado com a criança. Senadora, há alguma atividade específica desenvolvida que a senhora queira falar nessa semana? Olha, há em todo o país diversas manifestações de registros da semana, seja nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, no Congresso Nacional, as entidades que se vinculam à Rede Nacional de Proteção à Infância, no Brasil, lança campanha, a Unicef, também, e diversas entidades, são mais de 10 entidades que compõem essa rede nacional e internacional de proteção à primeira infância. O fato de ser também uma articulação internacional fortalece a ação no nosso país? Claro, fortalece a ação no Brasil, porque ela é estimulada pelos organismos de defesa dos direitos da criança. E o Brasil é signatário de diversos acordos internacionais que garantem esse direito à não-violação e garantem a proteção à infância. Senadora, agradeço a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Arrumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-612211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima.